É... Ferreira, esse canal é mentiroso. Dois milhões de pessoas na Paulista em Brasília sem fiasco. Verdade, verdade. Tinha dois milhões de pessoas na Paulista. Agora deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Pera lá, pera lá, pera lá. Porque eu tenho aqui a prova de que você está certo, viu? Que tinha dois milhões de patriotas na Paulista. Isso aí você tem razão. Deixa eu mostrar aqui. Pera lá. Pera só um pouquinho. Você me espere aí. Porque agora você tem razão. Que tinha dois milhões de patriotas na Paulista. Pera. Pera. Você tem razão. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu quero imagens. Eu quero imagens dos dois milhões de patriotas na Paulista. Eu vou mostrar aqui agora. Isso aqui você está coberto de razão, meu cara. Quer ver? Pera lá. Ó. Eu vou mostrar aqui pra... Ô Ferreira, obrigado pela oportunidade. Ó. Os dois milhões de patriotas na Paulista. Olha aqui, ó. Os dois milhões de patriotas na Paulista. Agora você acertou direitinho. Aí sim. Gente, pelo amor de Deus, né? É assim... É só... Olha lá. Os dois milhões de patriotas na Paulista. Aí, ó. Dois milhões de patriotas. Essa foi boa. Obrigado, Ferreira. Essa foi boa. É boa. É fácil.